É uma lágrima de amor A gente já voltou atrás Mais de uma vez me escuta Quero dizer te amo demais Quero você bem perto de mim E só nós dois amando até o fim Ô meu amor, meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor, ô meu amor E ser o seu melhor amigo Ô meu amor, meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor, ô meu amor E ser o seu melhor amigo É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Na solidão me escuta A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez me escuta Quero dizer te amo demais Quero você bem perto de mim E só nós dois amando até o fim Oh meu amor, meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor, ô meu amor E ser o seu melhor amigo Oh meu amor, meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor, ô meu amor E ser o seu melhor amigo Oh meu amor, meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Eu quero estar sempre contigo Eu quero estar sempre contigo Te dar amor, ô meu amor E ser o seu melhor amigo Tanto que nunca mais Eu quero estar sempre contigo Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Te dar amor Te teu amor Obrigado.